Fala pessoal, aqui é a Laura, aqui é o Bernardo, nós somos o Playdance E hoje começa a segunda semana do desafio, com tanto carinho que a gente preparou pra vocês A gente já quer saber de cara, você tá fazendo o desafio? Escreve aqui nos comentários como é que você tá se sentindo Se você já tirou a segunda sessão de fotos de frente, de lado e de costas Porque isso é muito importante, gente, pra gente conseguir ver a evolução real que vocês estão tendo E se você caiu aqui de paraquedas e não sabe, não faça a menor ideia do que a gente tá falando Clica no link que vai tá aparecendo aqui na tela, pra você ver o primeiro vídeo do desafio que a gente preparou pra vocês Então antes de mais nada, vamos começar com o aquecimento, a gente vai deixar o link aqui na descrição Lembrando que é muito importante fazer um aquecimento antes de qualquer atividade física De média e alta intensidade pra evitar qualquer lesão E também, muito importante, fazer um alongamento no final de qualquer aula Também vai estar o link aqui na descrição Então bora começar! Uma coisa é essa! A playlist pra vocês fazerem durante a semana vai tá aqui na descrição também Com pelo menos três danças pra vocês repetirem três vezes uma atrás da outra Pra gente colocar uma intensidade bem legal pra gente conseguir emagrecer Da maneira que a gente realmente precisa, quer e merece Agora sim, vamos lá! Vamos começar! Pra mim foi fácil, já sei como resolver Simplificar, jeito de te esquecer Até que foi fácil, eu tô legal assim Mas quem eu tô querendo mesmo enganar Fica difícil e até chato de imitar Sentir o fogo meu se misturar com o seu Quando eu ajunto essa briga lá pro quarto Coloca ela pra dormir e puxa outro par E aí tem jeito ou não tem Eu e você, meu bem Já sei o resultado Meu lençol dobrado já tá todo bagunçado E o seu cheiro no meu quarto tá de brincadeira Já que esqueceu de tudo o que aconteceu Aproveita e faz amor comigo a noite inteira Meu lençol dobrado já tá todo bagunçado E o seu cheiro no meu quarto tá de brincadeira Já que esqueceu de tudo o que aconteceu Aproveita e faz amor comigo a noite inteira A noite inteira Vamos levar junto essa briga lá pro quarto Coloca ela pra dormir e puxa outro papo E aí tem jeito ou não tem Eu e você, meu bem Já sei o resultado Meu lençol dobrado já tá todo bagunçado E o seu cheiro no meu quarto tá de brincadeira Já que esqueceu de tudo o que aconteceu Aproveita e faz amor comigo a noite inteira Meu lençol dobrado já tá todo bagunçado E o seu cheiro no meu quarto tá de brincadeira Já que esqueceu de tudo o que aconteceu Aproveita e faz amor comigo a noite inteira Meu lençol dobrado já tá todo bagunçado E o seu cheiro no meu quarto tá de brincadeira Solo é te ver Famo et te ver Famo et te ver Vai, pra mim foi fácil Já sei como resolver Simplificar, jeito de te esquecer Até que foi fácil Eu tô legal assim Mas quem eu tô querendo mesmo enganar Fica difícil e até chato de evitar Sentir o fogo meu se misturar com o seu Lamo ela junto, essa briga lá pro par Coloca ela pra dormir e puxa outro par E aí tem jeito ou não tem Eu e você, meu bem Já sei o resultado Meu lençol dobrado já tá todo bagunçado E o seu cheiro no meu quarto tá de brincadeira Já que esqueceu de tudo que aconteceu Aproveita e faz amor comigo a noite inteira Meu lençol dobrado já tá todo bagunçado E o seu cheiro no meu quarto tá de brincadeira Já que esqueceu de tudo que aconteceu Eu e você, meu lençol dobrado já tá todo bagunçado A noite inteira A noite inteira Meu lençol dobrado já tá todo bagunçado E o seu cheiro no meu quarto tá de brincadeira Já que esqueceu de tudo que aconteceu Aproveita e faz amor comigo a noite inteira Meu lençol dobrado já tá todo bagunçado Se o seu cheiro no meu quarto tá todo bagunçado Se o seu cheiro no meu quarto tá de brincadeira Se o seu cheiro no meu quarto tá de brincadeira Já que esqueceu de tudo que aconteceu Aproveita e faz amor comigo a noite inteira Meu lençol dobrado já tá todo bagunçado Se o seu cheiro no meu quarto tá todo bagunçado Aproveita e faz amor comigo a noite inteira Meu lençol dobrado já tá todo bagunçado Se o seu cheiro no meu quarto tá todo bagunçado Se o seu cheiro no meu quarto tá todo bagunçado Se o seu cheiro no meu quarto tá todo bagunçado Se o seu cheiro no meu quarto tá todo bagunçado Amor é tigreia Amor é tigreia Amor é tigreia Vai, pra mim foi fácil, já sei como resolver Simplificar, jeito de te esquecer Até que foi fácil, eu tô legal assim Mas quem eu tô querendo mesmo enganar Fica difícil e até chato de evitar Sentir o fogo meu se misturar com o seu Quando eu ajunto essa briga lá pro quarto Coloca ela pra dormir e puxa outro papo E aí tem jeito ou não tem Eu e você, meu bem Já sei o resultado Meu lençol dobrado já tá todo bagunçado E o seu cheiro no meu quarto tá de brincadeira Já que esqueceu de tudo que aconteceu Aproveita e faz amor comigo a noite inteira Meu lençol dobrado já tá todo bagunçado E o seu cheiro no meu quarto tá de brincadeira Já que esqueceu de tudo que já aconteceu Aproveita e faz amor A noite inteira A noite inteira Vamos levar junto essa briga lá pro quarto Coloca ela pra dormir e puxa outro papo E aí tem jeito ou não tem Eu e você, meu bem Já sei o meu estado Meu meu sol dobrado já tá todo bagunçado E o seu cheiro no meu quarto tá de brincadeira Já que esqueceu de tudo que aconteceu Aproveita e faz amor comigo a noite inteira Meu meu sol dobrado já tá todo bagunçado E o seu cheiro no meu quarto tá de brincadeira Já que esqueceu de tudo que aconteceu Aproveita e faz amor comigo a noite inteira Meu meu sol dobrado já tá todo bagunçado E o seu cheiro no meu quarto tá de brincadeira É isso aí galera, a gente acabou agora o segundo vídeo desse desafio de 30 dias Esperamos que você tenha feito todo ele com a gente A primeira semana certinho A segunda semana tá só começando Foco na alimentação, foco nas aulas E muita energia e disposição Lembre-se de dar o like no vídeo Curtir bastante esse vídeo Porque a gente suou um monte Compartilhar também Escrever aqui nos comentários o que achou dele Se inscrever no canal E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau